As notícias de Rondônia e de toda a Amazônia Legal a partir de agora no Rede TV Notícias. Vamos aos destaques do giro de informações pelo estado de Rondônia e toda a Amazônia Legal. Em Cacoal, mulher foi assassinada a facadas pelo marido na frente dos dois filhos de 5 e 9 anos. A vítima, Cauana Cristina Simões, chegou a ser socorrida ao hospital regional do município, mas morreu ao dar entrada na unidade. Antes de morrer, Cauana ainda denunciou o marido à polícia. O suspeito segue foragido. Crime teria sido passional. Polícia Civil prende mais um suspeito no envolvimento na morte do comerciante Juscelino Fontelli Magalhães, de 46 anos. Esta semana, o caso teve mais uma reviravolta com a identificação pela polícia do suspeito Sheldon Giovanni Batista, de 18 anos. Ele seria o quinto acusado na participação da morte do empresário Juscelino Fontelli no dia 10 de maio deste ano. De acordo com a delegada Leisa Loma, Giovanni seria a pessoa que intermediou e contratou as duas pessoas para dar cabo do comerciante. Ainda na quarta-feira, foi preso o pedreiro Andelson Góes dos Santos, apontado como sendo o atirador. Ele estava escondido em Itapuando Oerte. O homem é o quarto na lista de participantes do assassinato do comerciante, arquitetado pelo próprio filho, um adolescente de 16 anos que também está apreendido. Homem desaparecido há três dias é encontrado morto em Garapé, a 20 quilômetros de Porto Velho. Perícia identificou que o homem tinha marcas de facadas na região do abdômen. Vítima foi encontrada no ramal Jatuarana, na zona rural. A polícia investigou o caso. Adolescente de 13 anos é estuprada pelo padrasto de 18 anos. Crime aconteceu em Candeias do Chamari, a 22 quilômetros de Porto Velho. Suspeito teria agarrado a garota à força. A mãe da vítima flagrou o episódio. Sem entender o ocorrido, a mulher agrediu o acusado e a filha dela. O suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos parentes da adolescente. Incêndios já começam a provocar danos em Porto Velho. Pelo menos 173 ocorrências já foram notificadas desde 1º de maio. Um dos pontos em Porto Velho com maior incidência tem sido o Espaço Alternativo, com mais de 30 ligações denunciando os incêndios criminosos. Incêndio do último dia 19 demorou mais de 5 horas para ser apagado pela brigada. Cinco pessoas continuam desaparecidas no naufrágio na comunidade Abacaba, em Carauari, município localizado a 778 quilômetros de Manaus. O acidente com uma embarcação aconteceu no feriado de Corpus Christi. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 91 pessoas que estavam a bordo da embarcação foram resgatadas com vida. Próximo de onde aconteceu o naufrágio, equipes de mergulhadores trabalham para tentar encontrar os desaparecidos. Dificuldade estaria ocorrendo por conta da correnteza e a visibilidade quase zero. A grande possibilidade de encontrar as pessoas com vida. Em Fortaleza, no Ceará, a polícia prendeu o foragido da Justiça de Rondônia, Célio Cristiano Bezerra da Silva. Homem estava foragido há 14 anos do sistema prisional do Estado. Criminoso foi preso durante uma blitz da Lei Seca em Fortaleza. Durante a averiguação, os policiais descobriram que Célio trabalhava como vendedor de água de coco nas praias da capital e tinha nome falso. Homem foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado e ainda chegou a cumprir parte da pena, mas fugiu do presídio Enio Pinheiro. E em Manaus, a polícia diz que casos de estupro diminuíram em 15%. De janeiro a abril, foram notificados 345 casos na capital amazonense. Foram 60 a menos que no mesmo período do ano passado. Segundo a polícia, 30 pessoas suspeitas do crime foram presas. Em Porto Velho, o suplente do vereador Zequim Araújo briga na Justiça pela cadeira do político, que segundo ele é sua por direito. O parlamentar Zequim Araújo foi condenado em decisão, que já transitou em julgado no caso em que ele foi flagrado, em operação da polícia guardando dinheiro dentro da roupa. O político ainda tentou recorrer ao STF, mas o próprio parlamentar desistiu de levar o caso para frente. As informações de Rondônia e de toda a Amazônia Legal, quando o RedeTV Notícias estará de volta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto